Oi, oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Tamila Angela e tô aqui iniciando mais um vlog aqui pra vocês, tô saindo da natação de Brian, né, tô saindo não, já saí, né, a natação de Brian acabou agora, a gente tá levando ele pra casa, pra casa agora, chegando em casa eu vou cortar o cabelo de manhã, né, ela pediu pra eu cuidar do cabelo dela, vou dar um corte no cabelo dela, vou passar aquela queratina, né, da Novex também no cabelo dela, e é isso, e hoje é dia das mulheres, feliz dia das mulheres pra todas as mulheres maravilhosas que são inscritas aqui no meu canal, né, e todas as que não são também, a gente é maravilhosa, né, somos maravilhosas, guerreiras, somos mulheres guerreiras, fortes, e merecemos sempre o melhor que a vida tem a oferecer, que Deus dê forças a vocês, né, forças a mim, coragem, pra gente sempre correr atrás daquilo que a gente quer, é isso, que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, e hoje como é dia das mulheres, meu amor, vai levar eu, e talvez a mãe dele, a gente vai falar com a mãe dele, vamos ver se vai cair, pra um lugar, que eu quero ir há muito tempo, né, pra comemorar o dia das mulheres, e é isso, eu vou gravar tudinho pra vocês, como é que vai ser, tudo, tudo, tudo. Ó, meus amores, esse é o cabelo da minha mãe, tá nesse estado, se ela ficar tratando comigo, a gente vai ver a evolução desse cabelo, né, se não, aí agora eu vou cortar, pra gente ver o que a gente pode fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó meus amores E o resultado do cabelo dela foi esse Ficou assim Ficou com vocês, eu não sei fazer corte Mas deu pro gasto E hoje foi só uma reconstrução Pra gente poder fazer Depois uma progressiva Não sei Bem melhor do que como tava Ó meus amores, tô pronta Ignorem a bagunça, né Que esse quarto, meu Deus do céu, arruma, arruma E nunca fica bom Mas ó Coloquei esse vestidinho aqui Eu geralmente coloco ele com Da última vez que eu coloquei, né Eu coloquei ele com a cinta Mas mãe, acho melhor Não colocar a cinta Ou assim E aqui no rosto Eu fiz uma maquiagem basiquinha Meu cabelo faz assim mesmo Essa cor desbotada mesmo Porque Não tive tempo de lavar ele Matizar e tal Vou deixar pra fazer isso amanhã Mas é isso Meu amorzinho já chegou aqui Como a gente vai de moto Eu vou ter que ir De lado Porque esse vestido ele estica Se for aberto Tchau Tchau mamãe Tchau Eu te amo Tchau mãezinha Tchau Tchau minha paixão Te amo Te amo Tchau minha paixão Te amo Beijo Amanhã tu vai Tchau 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 Meus amores Chegamos aqui Eu queria ter mostrado pra vocês A gente entrou Porque morrei de vergonha Toda atrapalhada Até no perdiado Que eu fiz Várias vezes Tchau 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 Deixa eu baixar com vocês Ó A gente olhou essa página aqui Na verdade a gente olhou tudo Mas o que a gente veio atrás Foi dessa estaça E aí tem essa aqui A Ariel Que foi a que me chamou Minha atenção Porque tem morango Aí eu pedi esse pra mim E eu também fiquei de olho Nesse daqui de pudim E aí pediu pra ele Pronto Aí o que é que vai acontecer A gente vai experimentar Um pouquinho de cada um E é isso Mas tem muitas opções De várias coisas aqui Mas é porque eu não vou ficar Fazendo propaganda de graça Né Agora minha vida Você fala pro pessoal Que a gente veio fazer aqui Que veio fazer o que aqui Oi 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 Meu vida Como era Como morar O dia das mulheres O dia das mulheres E a minha família Minha mãe Mas aqui Deve cancelar Só amanhã Usa só Só você Ó meus amores Trouxeram Coxinha Como cortesinha Da casa Não sei se foi por causa da demora Que tá pra A demora que tá pra Sair né Os doces que a gente pediu Não sei Ó meus amores Chegou aqui a minha taça Falta de B né B Mas isso aqui ele vai comer comigo também E eu vou começar a comer Porque já tá derretendo Não Você vai comer isso daqui Com o cara sua também E o Diálipo já chegou Minha gente E ele tá dizendo que vai comer sozinho Mas não vai não Que eu vou comer junto com ele Realmente esse impuninho É uma coisa linda Eu irei comer Mas é uma coisa linda Minha gente Sério Olha isso O meu também Tá muito bonito Mas já me arrependo Ter pedido aquele ali dele Caramba antes de eu seguir Com o que eu vou comer Oi 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 Eu vou comer aqui no Comida Caiu Basta Basta Gostou de gênero Não precisa comer Não tem um monte de gênero Eu que eu sabia Não vou pegar Não Gênero 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 Meus amores, deixa eu contar pra vocês Deixa eu clarear logo aqui e pronto Deixa eu contar pra vocês Minha gente, só depois que eu saí de lá Daquele lugar Que eu me toquei, que era pra ter gravado o lugar pra vocês E eu não gravei, minha gente Eu fiquei tão deslumbrada, eu acho, né Deslumbrada, com vergonha Né Que esqueci Só gravei só as partes que vocês viram aí Mas enfim, a gente veio pra aqui, né Pra cachorro que tinha um metro Porque a gente Comeu coisa doce, mas nunca me olhava salgado, né Então a gente continuou com fome Que era pra gente ter feito ao contrário Pra gente ter vindo pra cá primeiro e depois ter ido pra lá Mas assim mesmo Aí o que acontece Quando a gente chega aqui Tá sem energia E aí a gente vai comer aqui mesmo A luz de quê? Nem de vela é Porque não tem vela A flecha A luz está lá Porque não tem energia E é isso O importante é que a gente vai comer Ó, minha gente Tudo no escuro É assim mesmo Ó, minha gente Foi eu gravar pra vocês Falar A luz voltou 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 tudinho Eu acho que a gente vai lá pra dentro Ó, meus amores Chegam aqui o nosso cachorro quente A gente pediu do menorzinho hoje Porque da última vez A gente pediu do grandão E não conseguiu comer Esse homem tá arretado ali Com alguma coisa ali Com alguma aposta que ele fez Só pode ser Aí Hã? Tem outra coisa? Hã? Tem outra coisa? Se não for eu Comendo teu juiz É a aposta, né? Eu ganho meu juiz? Sim É quase que o meu juiz É mesmo, né? Já que é verdade, né? Isso é mentira Ela que tá aqui na minha vida Não é churro, né? Ó E o cachorro quente vai ser de É de que mesmo, né? De charque É de charque? É de charque, né? É de charque, né? É de morrido Tipo de boi De charque, não? De charque, não? Tipo de boi Eu acho que é de charque, minha gente Tipo de boi 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 Tchau. ó meus amores estamos aqui esperando a chuva passar porque o meu namorado é de açúcar né não dá mesmo não porque o meu namorado ele é de açúcar aí não pode sair na chuva e é isso